Aqui eu tenho frango desfiado, eu cozinhei um peito de frango e aqui tá o caldo dele. Aqui eu coloquei sal, louro, um pouquinho de páprica, cominho, orégano, pimenta dedo de mousse, eu vou deixar todos os ingredientes na descrição. Aí eu desfiei ele pra deixar ele meio pedaçudo, tá? Pode passar no processador também. Aqui no copo do liquidificador, eu tenho milho verde, requeijão cremoso e creme de leite. Aqui eu tenho colorau, extrato de tomate, alho e cebola. Eu vou começar fritando um pouquinho de óleo na panela, juntamente com o nosso alho e a cebola. Aí eu vou adicionar colorau e o extrato de tomate e acrescentar o nosso peito de frango. Olha, pessoal, fritei aqui com um pouco de óleo o alho, a cebola e coloquei o extrato e o colorau. Agora eu vou adicionar o nosso frango e misturar bem. Agora eu vou colocar um pouco do caldo do cozimento do frango, que eu deixei reservado aqui. Eu já tenho o cheiro verde aqui pra acrescentar também. Eu vou bater no liquidificador, essa mistura, e vou acrescentar aqui no nosso frango desfiado. Acrescentei a nossa mistura aqui do liquidificador ao nosso frango. E eu vou acrescentar o nosso cheiro verde. E eu vou colocar num refratário e já mostro pra vocês. Lembrando que os temperos e os cortes são a gosto, tá, pessoal? Olha, pessoal, coloquei aqui na nossa forma. Agora eu vou colocar uma boa camada de queijo mussarela. Olha, eu fiz duas camadas de mussarela. Agora eu vou levar no forno pra gratinar. Somente isso, pessoal. Varia de forno pra forno, tá? Aí daqui a pouco eu volto e coloco a batata palha por cima. E depois que o nosso queijo gratinou, eu vou colocar a batata palha e servir pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção maravilhosa e até a próxima receitinha. Tchau, tchau. Tchau. E aí